Música Meu nome é Simone Ruel Bacchus. Eu trabalho como gerente de projetos na firma Cronis. Desde o ano de 1995, eu trabalho na Cronis Alemanha. Já são mais de 19 anos. A minha principal função é atender os clientes brasileiros. Eu acompanho desde os últimos dois anos um grande projeto que vendeu a firma Cronis. São duas cervejarias completas para o grupo Petrópolis. O grupo Petrópolis é o segundo grupo cervejeiro maior do Brasil. E eu tenho a sorte de trabalhar com eles desde o ano 2000. A cervejaria de Alagoinhas é um projeto que compõe a parte de processo e duas linhas de envase. A parte de processo são 6 milhões de hectolitros. É a capacidade dessa cervejaria. E duas grandes linhas de envase. Uma de vidro para 62 mil garrafas horas de 600 mililitros. E uma linha de 128 mil latas por hora. Para latas de 350 mililitros. É uma linha de uma velocidade muito grande. Eu me identifico muito com os meus projetos. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na firma Cronis. Quando você está na frente de uma enchedora que enche mais de 2 mil latas por minuto. A gente se sente realizado de trabalhar na empresa Cronis. Ainda mais com o grupo Petrópolis. A Cronis e o grupo Petrópolis trabalham muito bem juntos. Uma excelente parceria. A linha de 62 mil garrafas por hora que a Petrópolis comprou da Cronis. Dessa vez foi um projeto 100% Cronis. Inclusive a lavadora Cronis. Que o cliente às vezes compra isso no mercado nacional. Ela é da Alemanha. É uma máquina para ter uma ideia. Cabe mais de 40 mil garrafas dentro dela de uma só vez. Nesse projeto dessa linha de 62 mil garrafas por hora. Nós implementamos também um sistema de classificação de garrafas. É um sistema com duas secamates. São duas máquinas inspeitoras de inspeção Cronis. Essas máquinas elas retiram as garrafas de terceiros. Garrafas de outras cervejarias. Garrafas estranhas da linha. Dessa maneira a gente consegue melhorar a nossa eficiência de linha. A linha trabalha com uma capacidade maior. Música Legenda Adriana Zanotto A linha de latas é uma linha especial. Você tem que imaginar, são 128 mil latas por hora. Isso significa mais de 2 mil latas por minuto. Realmente é uma velocidade de linha muito grande. Nessa linha também tem incluído 3 máquinas taxomáticas. Essa máquina põe um rótulo em cima da lata, esse rótulo de alumínio, para proteger justamente essa área onde se bebe direto da lata. A cervejaria Petrópolis foi a que implementou esse tipo de rotulagem no Brasil. A parte seca da linha de latas é dividida em 2. Isso ajuda com que, caso tenha que ser feita alguma manutenção, algum ajuste, você não precisa parar a produção para fazer isso. Você só para uma parte da linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na parte do processo, nós temos vários destaques. Um deles foi a construção dos tanques de fermentação e maturação. Essa construção foi feita no local, na cervejaria. A Cronis Brasil comprou de nós, adquiriu de nós uma máquina que se chama TPS. Essa máquina constrói os tanques. E esses tanques foram construídos no local, na cervejaria. Isso é uma coisa especial. Nós começamos com a produção da parte do processo da cervejaria Lagoinhas no começo de novembro de 2012. No dia 31 de julho de 2013, nós fizemos o primeiro fabrico de cerveja. Foi realmente muito rápido. Mais ou menos assim, nove meses. E depois desses nove meses, nasceu a primeira cerveja. Bom, Brasil e Bavária têm várias coisas em comum. Ambos gostam de festejar bastante. Você tem aqui a Oktoberfest, você tem no Brasil o Carnaval. Ambos gostam de futebol. Futebol é importante tanto para um brasileiro como para um alemão. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. É uma excelente mistura. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja. E tudo isso tem que ser regado com muita cerveja.